A nossa saudação franciscana de paz e bem é você que nos acompanha na série Coleção de Teologia. Sejam bem-vindos. Neste vídeo agora quem vai nos acompanhar é o professor Ifrei Clodoviz Boff, irmão da professora Lina Boff. E como eu havia dito, nós vamos mergulhar no mistério do casamento de Caná. Agora, existem alguns elementos muito importantes, muito interessantes que nós vamos conhecer e aprofundar. Talvez são elementos que nós não nos demos conta que existem dentro deste fato, deste acontecimento histórico, teológico e religioso. Elementos importantes que talvez nós não nos demos conta. O casamento, para o judeu, é um acontecimento importantíssimo. E durava uma semana. Outros exemplos de casamentos assim que duraram muito tempo. Nós temos no livro do Gênesis, o casamento de Jacó com Lia, de Sansão com Timínita, em Juízes 14, 12, 17, 18. Ou ainda, do jovem Tobias com Sara, no livro de Tobias, capítulo 8, versículo 20. Contudo, na Sagrada Escritura, o casamento representa a aliança de Deus com o seu povo. E, especialmente, nós vamos ver essa aliança em Oséias, no Cântico dos Cânticos e também no profeta Isaías. Esta aliança de Deus que é manifestada pelo enlace matrimonial. E João vai nos dizer que a mãe de Jesus estava presente neste casamento. E Maria, ela é mencionada antes do próprio Jesus. Ela se adianta ao seu filho para abrir o caminho da sua manifestação. Neste Evangelho das Bodas de Cana, nós vamos perceber que Jesus vai dizer para sua mãe, Mulher, a minha hora ainda não chegou. Guarda essa palavra. A minha hora ainda não chegou. O que Jesus quis dizer com isso para sua mãe? Maria, ela está presente na vida do povo. E aqui, neste fato, ela está numa festa. E a festa é popular e tem uma importância singular, com um imenso movimento social regada ao vinho. E diga-se de passagem, muito vinho. Nós vamos também aprofundar a questão do vinho. O que significa o vinho na festa? E não somente na festa, mas o vinho é um símbolo teológico, um símbolo religioso e que vai nos trazer muito espanto quando nós percebemos. O que significa o vinho? Não é somente um vinho natural, bebida, mas tem um simbolismo teológico muito interessante. João, também neste Evangelho, ele não nomeia Maria com seu próprio nome. Ele vai sempre dizer Mãe de Jesus. Por que é que ele age assim? Porque para ele, vai dizer aqui no livro, Maria não vale tanto como pessoa singular, como faz Lucas, como menciona Lucas, mas como figura simbólico-teológica, dotada de uma função especialmente cristológica e eclesiológica. Como João Batista, nós também nos lembramos deste acontecimento, ele anuncia o Cordeiro de Deus. Quando ele vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Maria, ela vai adiantar a manifestação gloriosa de Jesus. Por isso que Jesus diz, a minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus se manifestar como Deus, como Messias, seria na cruz. Mas a partir do pedido de Maria, a partir da interpelação que Maria faz a Jesus, quando falta o vinho, ela faz com que Jesus se manifeste. Jesus manifeste o seu poder, faça o seu primeiro sinal público, como filho de Deus. Eis alguns traços que emergem, então, da figura de Maria nesta cena. Maria está atenta. Ela está na festa, ela é convidada da festa, mas ela está atenta, ela não se distrai do que está acontecendo. E ela cuida de tudo, dos convidados, dos noivos, do que tem para comer, do que tem para beber. E ela, então, percebe que está faltando vinho. Ela não é a anfitriã, mas ela age. Ela tem uma atitude como se ela fosse a dona da festa. E ela providencia o vinho antes que este acabe. Ela se antecipa a este acontecimento. Maria está atenta. A festa está acontecendo. Os noivos estão recebendo os convidados, os convidados estão conversando com os outros amigos, mas Maria não se distrai. Ela está atenta a tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ela providencia, ela se antecipa. A misericórdia que está no seu coração a move, então, a intervir ao seu filho para benefício de todos, não somente dos noivos. Por quê? Se o vinho falta, seria uma vergonha social. Os noivos seriam conhecidos como aqueles que planejam uma festa e é uma semana de festa. Por isso, precisa ter muito vinho. E se eles não calcularem durante uma semana o tanto de vinho que precisará ter para que satisfaça todos os convidados, eles passarem uma vergonha enorme. Maria, então, vai dizer para Jesus que não há mais vinho. Ela não diz que não há mais vinho, mas os noivos não têm mais vinho. Ela, então, ela percebe a partir de uma ótica dos noivos. Ela se coloca no lugar dos noivos como se ela fosse a dona da festa. E ela diz para seu filho, Jesus, eles não têm mais vinho. E ela não faz um pedido explícito. Manifeste aí, faz um milagre, faça com que apareça mais vinho. Ela não pede isso. Mas ela só diz, eles não têm mais vinho. Como? Nos outros evangelhos vai dizer o paralítico, não há ninguém que me jogue na piscina. Ou Marta e Maria vai dizer para Jesus, manda um recado para Jesus quando Lázaro está doente. Aquele a quem tu amas está enfermo. Ou seja, haja, manifeste o seu poder, faça alguma coisa sem pedir este ato, explicitamente. E Jesus, então, vai dizer para ela, Mulher, a minha hora ainda não chegou. O que é esta hora que Jesus fala? A hora da sua manifestação seria a sua exaltação mediante o mistério pascal. Quando Jesus vai preso no Horto das Oliveiras, quando ele sofre o julgamento, quando ele carrega a sua cruz, quando ele morre na cruz, e quando o soldado diz verdadeiramente ele era o Filho de Deus, aqui está, aqui é a manifestação de Jesus como Messias. Mas Maria, a partir do seu pedido a Jesus, eles não têm mais vinho, ela antecipa, então, esta manifestação. A glória de Caná é a antecipação da glória da cruz. Contudo, vai dizer aqui o texto, Jesus se antecipa na vida pública, especialmente através dos sinais, que são a sua primeira manifestação de sua glória. A glória de Caná, então, é a manifestação da glória da cruz. No próximo vídeo, nós vamos conhecer, então, o que é o vinho, ou o que era o vinho para o casamento em Caná da Galileia. E o que é o vinho como símbolo teológico? Isso mesmo, o vinho é um símbolo teológico, é uma manifestação teológica que Deus faz para nós, explicitando dentro desta bebida natural algo sobrenatural. Então, no próximo vídeo, nós vamos conhecer um pouco o que é o vinho dentro da Sagrada Escritura. Fiquem conosco, não saiam daí, no próximo vídeo, então, nós nos encontraremos novamente. Paz e bem. E aí,